Olá, seja bem-vindo ao canal Palanca Web, espero que este vídeo possa te entreter. A empresária Tizé dos Santos está grávida? Bem, ela não está apenas partilhou esta foto com seus seguidores no Instagram, e ela escreveu o seguinte. Exatamente há 9 anos num dia como hoje, assim estava eu, de férias, numa praia em Saint-Tropez grávida do meu terceiro filho. Obrigada por assistir, se gostou deste vídeo deixe seu comentário e like.